Música Salve, salve galerinha do Youtube! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu, seu, nosso canal! Venho trazendo para vocês mais uma notícia envolvendo GTA Online, dessa vez notícias envolvendo fotos e atualização. Se você gosta de GTA Online, por favor, se inscreva no canal, se você não for inscrito, essa ação pode ser feita de maneira gratuita, é só apertar no botão inscrever-se ali embaixo no celular ou no computador. Apertando aí, de forma gratuita, você fica sabendo de todas as notícias do mundo da Rockstar Games e do GTA Online. Bom, meus amigos, vamos mostrar aí, né? E também não esqueça de deixar seu like, por favor, deixa o like aí, isso ajuda muito. Vazou imagens da próxima atualização ou da continuação da próxima atualização, como você queira dizer aí. Eu vou tacar elas na tela, jogar elas literalmente, para vocês verem aí. Essas imagens aí que eu estou mostrando são imagens vazadas no Twitter do FoxSnap, Crew Boss e outros caras que eu vou colocar aí na descrição do Twitter. Também vazou o preço de quase tudo ou praticamente tudo que foi lançado aí na mídia, tá bom? Eu vou digitar para vocês aqui as coisas, né? P-996, 996 Laser, no caso, para isso aqui, Micro Light, Mogul, ROG, Styling, Ceabresi, Tula, Pyro e todos esses daí. Está aí na tela para vocês verem, no caso. Tem várias variações, se você quiser ver qualquer detalhe, está aparecendo aí na tela, tá bom? Além de vários e vários veículos que vão estar disponíveis a partir das próximas semanas. Um que eu quero destacar para vocês é o Vigilante. Esse carro aí parece muito aqueles carros do Batman. Vai falar para mim que não é, cara. É incrível. Esse parece ser um carro muito foda e que me chamou muita atenção. Atualização, diferente da maioria dos veículos que saem atualmente no GTA Online, esse me chamou a atenção de alguma maneira. Também tem outros aí, tem aviões, tem aquele Pyro ali que vocês podem ver. Aviões grandiosos que, tipo, custam quase 5 milhões, se você for ver, né? É a verdade. E muito, e muito dinheiro vai ser gastado nessa atualização ainda. Fica tranquilo que a Rockstar Games lançou uma atualização grandiosa para isso mesmo. Para vocês gastarem em Shark Cards. Sendo que estão reclamando no Twitter o preço do Shark Cards, para você ver como a situação está. Até na gringa, os caras estão com dificuldade de comprar o Shark Cards. Imagina aqui no Brasil, em nosso querido Brasil varonil, o quanto de dificuldade você vai ter, né? Ou você vai precisar de uma conta upada, uma coisa do tipo, tipo, olha a minha conta aqui. Minha conta já faz muito tempo que eu estou aqui no GTA Online, aqui na nova geração no caso. E também já tenho a continha aqui de boas, então vou garantir até o final do GTA Online. Mas caso contrário, você vai ter que ir atrás de Shark Cards, no mínimo. Então, está com esse problema também de Shark Cards. Qualquer notícia eu vou trazer, olha, tem outros veículos aqui também aparecendo. Enfim, tá bom? Vou deixar o Twitter deles na descrição. Todas as notícias, mais informações e etc. Irei trazer aqui no canal Game of the Week, então se inscreva. Se você não for inscrito, por favor, deixe aqui a sua inscrição aqui embaixo, botão inscrever-se, tá bom? Lembrando também que o seu like é muito importante, por favor, deixe o seu like aqui embaixo desse vídeo. E, logicamente, se inscreva no canal. Lembrando que minha cara está aparecendo no vídeo nesse momento aqui no canto esquerdo, caso você queira se inscrever de uma maneira muito mais fácil. Forte abraço para vocês, tamo junto e é nóis!